Eu gostei. Eu também, Emily. Olha lá, que bonitinho. É um rato gigante. Eles parecem tomando ar. Filma com a menina, ele vai saber o que é. É um rato. Não é um rato. O que é isso? E ele sabe que tá olhando pra ele. Sabe, sabe. Quer ver que ele corre se eu abri a porta? O que é isso, Adilson? Não sei, é um rato, amor. Não, vamos chamar alguém pra tirar ele daqui. Para, amor. Não faz isso, o bichinho tá assustado. Ah, Adilson. Olha. Oh, meu Deus. Eu tô com dó. Eu tô com medo.